E hoje é comemorado o dia do sorriso, pois é, uma atitude simples, mas que por conta da pandemia ficou escondida atrás das máscaras. Mas graças ao avanço da vacinação e a queda no número de mortes, a gente pôde voltar a sorrir de novo, né gente? Um gesto que não custa nada e que aumenta a qualidade de vida e pode até mudar o dia de uma pessoa. Não demora muito e lá vem ele. Às vezes aparece antes mesmo do contato visual, mas quando vem, vem aberto e até quem está do outro lado da telinha se contagia também com o sorriso. Sorrir é bom, todo mundo gosta e é altamente recomendado. E um dos principais símbolos do sorriso é esse aqui, o smile. Ele foi criado pelo desenhista Harvey Ball há muitos anos atrás. E desde a criação desse desenho, várias variações de sorrisos e expressões foram surgindo. Só que nos últimos dois anos, o nosso sorriso ficou escondido por causa da pandemia. Naquela época em que as máscaras abafavam o sorriso, muita gente sentiu falta daquela demonstração de simpatia e amabilidade. Passamos a reconhecer o sorriso pelos olhos. O sorriso, segundo especialistas, age como um remédio para a gente. Os estudos mostram que aumentou muito o índice de depressão e ansiedade na pandemia e no pós-pandemia. Muito pela questão de não conseguir ter interação social e o sorriso vem muito disso, como você interage. Então, se você entra num local de forma cara fechada, dificilmente alguém vai falar com você, mas você entra com um sorriso ou alguém sorrir para você, isso modifica a relação. E aí traz muitos benefícios. Acaba liberando muitas substâncias como endorfina, serotonina, que dá a sensação de prazer, de bem-estar. Então, isso é muito importante. Quanto fez falta isso na pandemia. O sorriso que veio direto para a cadeira da doutora Nelly, que viu a procura pelo sorriso saudável crescer nos últimos meses. Os pacientes, apesar do medo que eles tinham de vir ao dentista, vinham por necessidade, por dor somente. Não vinham procurar para melhorar o sorriso, melhorar a autoestima. Não vinham para essa procura. Eles vinham realmente só para a dor. E acabou que, quando a pandemia diminuiu, teve um afrouxamento das máscaras, tudo, nós tivemos uma maior procura para a melhora do sorriso. Tanto de função, saúde bucal e estética. De todas as datas comemorativas que envolvem algum presentinho ou agrado, está aí uma que pode ser comemorada com um gesto simples e que agrada a todos e faz o mundo melhorar. Sorrir. Ai, eu rio de qualquer coisa, se defender. É para falar que não é para rir aí que eu ri mesmo. Não é para rir.